O governo vai repatriar os brasileiros que estão em Yuan, epicentro do novo coronavírus. O anúncio foi feito neste domingo pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores. O comunicado não informa quantos brasileiros ainda estão na cidade chinesa, nem detalhes do repatriamento, mas explica que todos que retornarem devem passar por uma quarentena de acordo com os procedimentos internacionais. A logística ficará a cargo da Força Aérea Brasileira e a Embaixada do Brasil em Pequim assumirá a organização e informação. O texto acrescenta que duas brasileiras, que também possuem nacionalidade portuguesa, deixaram a China em um voo para a Europa. Mais cedo, brasileiros divulgaram um vídeo no qual pediam ajuda ao presidente Jair Bolsonaro para deixar a cidade chinesa. Estimativas iniciais falavam de 70 brasileiros em Yuan, mas alguns viajaram por seus próprios meios antes que a cidade fosse declarada em quarentena. O Brasil não registrou nenhum caso confirmado de coronavírus até o momento. Autoridades aguardam o diagnóstico de 16 casos considerados suspeitos.